e vamos multiplicar a natureza aí galerinha tô com esse pé de goiaba roxa aqui ó no vaso de 50 litros eu vim aqui colher algumas goiabas maduras para mim fazer um suco e aqui temos aqui é fazer alguma coisa das goiabas aqui para fazer aquele suco de goiaba roxa é uma goiaba diferente nós já veio os passarinhos aqui atacar elas ó são aquelas no ponto só pra mim não que eu pronto pra mim para os passarinhos e até por vizinhos tem algumas goiabas maduras eu vou colher pra mim fazer um suco o suco dessa goiaba aqui pessoal fica um suco lindo maravilhoso ele fica bem roxinho o negócio é uma colheita legal da goiaba roxa até umas pequenininha aqui ó ó como ela é roxinha ó e agora é muito saborosa e como você vê ó e ela é roxa por fora a folha é roxa o tronco é roxinho e por dentro tá vendo ó ó é uma goiaba leve que você pode comer bastante ela não vai te deixar pesado igual a goiaba comum deixa você comer aí duas três já fica com o estômago pesado e essa aqui não é uma goiaba que você pode comer bastante ela não vai te deixar pesado pode deixar levinho e olha só é uma goiaba muito mais doce não é enjoativo igual comum tá bom você pode ver como é que tá carregado não tem uma gaila que não tenha fruto olha só da distância aqui para vocês verem a noção do tamanho dele olha olha só o pai tava maravilhoso eu tô até vendendo esse pé de goiaba que eu tenho aí mais uns dois dele então tô vendendo ele vou ficar só com um quem quiser comprar os interessados aí ó só deixar aí nos comentários beleza ele é muito produtivo só como vocês estão vendo aí ó só coisa de goiaba ali ó e já tinha até caído uma linda e assim com certeza o passarinho picô e cai aí já tem uma lá dentro do vaso também e essa coleta aqui para fazer aquele suco e já peço para vocês aí gostarem do vida aí não esqueça daquele like beleza e deixar aquele like aí para dar força aí no trabalho aí e quem não foi inscrito se inscreva no canal aí para que eu fizer novos vídeos interessante começo daqui ó o youtube vai enviar diretamente para vocês você pode ficar carregado sem dó aqui trabalha sem preguiça aqui tem preguiça trabalhar não beleza e para dar ajuda maior aí compartilhe com seus amigos nas redes sociais beleza que eu tenho certeza que muita gente não tem o conhecimento que dá para cultivar frutifo em vaso e principalmente goiaba ó e todos com deus aí um abraço aí galerinha